Não sabia nada. Não sabia praticamente nada. E o processo foi esse de formiguinha mesmo. Pega o livro, vai lendo a primeira página. Eu lembro que eu peguei o livro do Gelson Yes e me falaram assim, você tem que pegar a coleção do Gelson Yes de 10 volumes. Cara, essa é a pior dica que alguém dá para quem vai prestar vestibular. Pegar a coleção do Gelson Yes de 10 volumes. Não é uma britadeira para matar formiga. É um tanque de guerra para matar formiga, entendeu? Inclusive, mesmo se for para o Ita. E aí, no início do livro, eles ensinam lógica. Aquela lógica para mim que ensinava, não tinha lógica nenhuma. Não entendia nada. Então, eu pulei. Aí, eu ouvi dizer que tinha um livro do Gelson Yes de 3 volumes. Eu falei assim, vou pegar esse aqui, que é capaz que eu consiga acompanhar. Acompanhar aquele livro até o final, entendeu? Então, assim, tem que começar do básico mesmo. E, em função do primeiro grau, ela pega o primeiro livro. Do ensino médio, de matemática, começa a estudar. O curso do primeiro grau já é ensinado no ensino fundamental. Então, tem que voltar um pouquinho. Mas, assim, não tem mistério, sabe? Eu também acho que não tem. O que precisa ser feito é, geralmente, algo muito simples. O difícil é manter a disciplina. Eu tinha muita dificuldade em manter essa disciplina quando eu comecei a estudar por conta própria. Mas, aí, depois, quando eu entrei no cursinho, que tinha uma galera para me acompanhar, aí fez toda a diferença, entendeu? Aí, eu conseguia ter disciplina. Porque, na hora que eu começava a sair do caminho, alguém ia lá e me botava no caminho de novo. Então, assim, esse lance de... Se a pessoa sabe aquilo que ela não sabe, é bom. Ajuda bastante. Mas, precisa ter alguém para dar o direcionamento, né? Para a pessoa seguir. E aí